E aí galera, a gente tá aqui agora reunido com o Pessoa Pessoal se divertindo para a festa, Sky Pop Party dia 24 de agosto na AmoCop com o DJ Robson Centeno tocando vários tipos de música pra vocês. Congresso masculino 15 reais, feminino 10 reais. Coloca a gente nessa loucura, valeu?